Oi gente, tudo bom? Hoje o nosso vídeo vai ser um pouquinho diferente Vou mostrar pra vocês o passo a passo, na real De como editar fotos de maquiagem para o Instagram Não vou esconder nada, nada, nada Vou contar tudo E só por isso, amigas, eu já mereço o joinha de vocês Se você ainda não é inscrito aqui no canal ou inscrita Se inscreva pra você não perder nenhum vídeo Clica no sininho pra ativar as notificações E vamos lá para o tutorial Então vamos lá começar Vou começar usando esse aplicativo que é o Perfect 365 Que eu acho que muita gente usa, mas ninguém fala que usa, gente Porque ele faz muita diferença na foto Eu acho que ele faz mais diferença até do que o Facetune Aí eu clico aqui, ó, maquiagem da foto Vou nessa galeria aqui que é onde está as fotos que eu coloquei sem edição Vou usar essa foto aqui Ele botou esse estilo, mas é só você clicar aqui no original Tem até a Camila Nunes aqui, ó Quem gosta da Camila Aí vou lá, coloquei minha foto original aqui E agora eu vou começar a fazer as mudanças Clico aqui em ferramenta de maquiagem Primeira coisa que eu vou fazer, tirar as cicatrizes Se eu tiver alguma manchinha, alguma coisa no rosto, ele já tira logo Eu coloco, ah, tirar a cicatriz eu coloco lá no centro Aí depois, ó, eu não uso esse clarear pele, acho desnecessário Eu uso esse daqui, ó, que é suavizar pele Gente, ele faz muita diferença na pele Ele deixa, ele, tipo assim, tampa todos os poros que ficam abertos Ele tampa muito, a pele fica bem lisinha Claro que se você colocar lá no centro, você vai ficar, ó, como é que fica Sem expressão nenhuma no rosto Então você tem que dosar Aí eu coloco mais ou menos aqui no, sei lá, no 13 Depende aí da... de como minha cara tá no dia Aí o que que eu vou fazer? Eu vou aqui no olhos Ele tem essa parte aqui, remover olheiras Que também faz muita diferença na foto Olha bem as minhas olheiras aí E, ó, eu vou botar aqui no 12 Ó como é que ele já diminui, gente, ó Eu vou clicar aqui Antes Depois, ó Tá vendo como ele tira já as olheiras? Você vai dosando aqui como você quer Quanto mais você colocar pra cima, mais a olheira ele vai tirar Vou botar aqui, eu botei no 29 Que é pra ficar uma foto bem bonita E, basicamente, nesse aplicativo aqui é isso que eu faço Tem como você diminuir, tipo, diminuir nariz, aumentar a olho e tal Mas eu não gosto, porque eu acho que a foto fica muito fake E eu vou salvar Agora a gente vai usar esse daqui, que é o aplicativo que as pessoas mais usam Que é o Lightroom Eu já importei aquela foto pra lá Essa foto aqui que a gente acabou de editar no Perfect 365 E, gente, no Lightroom eu não faço muita coisa Nem uso a versão paga Eu uso a versão gratuita mesmo E eu vou editar com vocês Eu venho aqui, ó, no Claro Clico nele, ele vai abrir vários A exposição, contraste, realce, não Eu vou... Primeira coisa Eu vou abaixar um pouquinho aqui pra vocês verem, né Senão vocês não vão conseguir ver nada Aí eu venho aqui na exposição Vou aumentar um pouquinho Porque eu quero que essa foto fique mais clara Porque ela tá muito escura Venho nos contrastes E vou aumentar Também porque o contraste devolve a cor Das coisas que tem na foto Vou vir aqui nos realces E vou abaixar Porque o realce ele tira, gente Um pouquinho do contraste que ficou Contraste ele bota muito O contraste na exposição Ela bota muito a luz E o realce ele traz as cores As partes escuras da foto Venho aqui nas sombras Vou botar só um pouquinho Só pra deixar esse iluminador Um pouquinho aqui mais estourado Venho no branco também Boto, aumenta um pouquinho Pra essa foto não ficar muito escura E no preto Porque eu gosto do meu cabelo Pretinho Gosto do delineador Pretinho e tudo Pronto É isso aqui que eu faço Nessa parte Acho que eu vou dar mais uma clareadinha Eita Vou dar mais uma clareadinha Agora eu vou botar no 0.79 E ó Já dá uma diferença Danada na foto, gente Já deixa a foto bem mais bonita Agora eu vou vir nesse Nesse negocinho Que é tipo um termômetro Vou clicar nele Ele vai me dar temperatura Matiz E várias coisas Aí o que eu vou fazer Eu gosto de tirar um pouquinho Da temperatura da foto Essa foto aqui já tá bem amarela Então eu vou tirar um pouquinho Da temperatura Vou botar aqui ó No 9 Botei ela no menos 9 Que eu acho que a foto Fica mais bonita E devolvo um pouquinho Dessa quentura da foto Na matiz Aí a matiz Eu venho aqui Coloco assim Tipo 8, 9 Deixo a minha foto Um pouquinho mais rosadinha Senão vai ficar muito amarela Boto um pouquinho de vibração Porque eu gosto de foto com cores vivas Eu vou botar no 12 E a saturação Eu também gosto de tirar um pouquinho Porque senão a foto Fica muito amarelona Fica muito quente Eu não gosto E é isso que eu faço aqui no Lightroom Olha a diferença, gente O antes E o depois Já dá muita diferença, né? Depois eu clico nesses 3 botõezinhos Aqui do lado Eu vou copiar essas configurações Pra colocar em outra foto Ou eu posso criar um preset Que é criar uma pré-definição Pra colocar em todas as fotos Que eu quiser colocar essa mesma pré-definição Eu vou abrir essa foto lá no Facetune E o Facetune que eu uso, gente É na versão gratuita, tá? Eu não pago o Facetune Se você quiser Você pode pagar É 6 e pouco Mas como eu já paguei Eu perdi a conta Eu preferi usar mesmo Nos anúncios Eu vou Eita Vou aqui no só avisar Vou só clicar aqui um pouquinho, ó Do lado do nariz Que sempre dá essa Essa voltinha Do meu nariz aqui Aí eu venho aqui dentro do nariz também Vou dar uma suavizadinha aqui Que ninguém merece E pronto Basicamente no Facetune Também o que eu faço É dar uma suavizadinha Algumas coisas que eu acho que ficaram Meio grosseiras Tipo aqui do lado da boca, ó Eu gosto de dar uma suavizada aqui também Gente, essa câmera hoje Tá meio flopando É isso que eu falo Aí eu dou uma suavizadinha Aqui do lado da boca também Que às vezes dá uma Uma Sei lá A foto fica meio estranha E é isso também Eu quase não faço muita coisa No Facetune não Eu gosto de dar uma coisa Que eu vou agora Vou contar um segredo pra vocês Ó, vou aumentar aqui E vou Dar só uma diminuidinha Aqui na bolinha do nariz E quem não tem nariz grande Não sabe Aí olha a diferença, gente Fica muito melhor Olha o tamanho da bola do nariz Ai, só que a minha nariz grande Vai me entender nesse momento Ó, olha a diferença E é isso Agora é só vir aqui no salvar foto E pronto Essa foto já tá pronta Pra postar no meu Instagram E no meu Facebook E é isso, meus amores Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Não se esqueça de deixar o seu joinha pra mim De se inscrever aqui no canal E me deixe saber aqui nos comentários O que vocês deixaram No tipo de vídeo Se vocês quiserem mais Assim eu trago mais detalhado ainda Pra vocês Explicando tudinho E se ficou alguma falha no vídeo Me perdoem Porque é a primeira vez Que eu gravo desse jeito Tá bom? E é isso Um beijo E até o próximo vídeo Tá bom? Tchau Tchau